O Alqueva, o maior lago artificial da Europa, é o cenário do Campeonato Europeu de Fórmula Windsurf. Até ao próximo sábado, as pranchas vão voar no Centro Náutico de Monsarás. Com 32 inscritos, o campeonato conta com atletas de Portugal, Espanha, França e Inglaterra. O Campeonato de Europa, que se disputa na Praia Fluvial de Monsarás, é a primeira das seis provas que compõem o Fórmula Windsurf Series de Portugal 2022 e também a única competição em água doce, uma particularidade que torna a prova ainda mais aliciante. É muito diferente velejar aqui num lago, digamos assim, em água doce do que na costa, onde estamos mais habituados a ver o Windsurf. Sim, tem as suas particularidades. Nomeadamente estamos a falar de água doce, que tem menos densidade do que a água salgada, logo as pranchas têm mais dificuldade, neste caso, a levantar, a levantar voa. Mas pronto, é questão também de hábito. Aqui também não só a densidade de água, mas também a nível de ondas, embora dizem que é liso, mas se o vento começar a carregar, temos os tais cadeirinhos de vento, que é preciso também termos alguma preocupação, algum treino. E depois temos a parte de vento, porque sempre que estamos a falar de águas interiores, normalmente o vento é um bocadinho mais instável, ou seja, saltos de direção. O que convém os atletas estarem mais focados, mais concentrados. Pois nota-se bem que as condições para o Windsurf são muito boas, porque o vento, como podemos ver, de qualquer forma, em termos técnicos, sim, parece-me que a apreciação é que é de facto muito boa. E depois, para além da praia, para além daquilo que é o essencial que vêm fazer cá, que é competir, há toda a envolvência, tudo o que há à volta que pode ser desfrutado pelas pessoas que vêm cá, que é o Castelo de Monsaraj, que é esta vista maravilhosa, que é esta envolvência que é extraordinária. A nossa gastronomia, toda a cultura, acho que é o local certo para vir fazer o Windsurf. Com boa previsão de vento para os próximos dias, os velejadores vão aproveitar ao máximo as condições do Alqueva para colocarem à prova todas as suas qualidades.